Passa o programa de hoje com reclamação dos moradores do Bessa. Uma das principais avenidas do bairro está na escuridão há mais de dois meses e isso, claro, deixa o local inseguro. A repórter Thais Alencar está na avenida e vai mostrar pra gente a situação. Boa noite, Thais. Oi, Karine. Boa noite a você e a todo mundo. Olha, Karine, um dos locais que os moradores aqui estão reclamando é essa parte aqui, ó, dessa praça, que eles reclamam, então, da pouca iluminação aqui. Na verdade, falta iluminação aqui no local, de verdade. E um outro ponto aqui, vou pedir pra Magno me acompanhar, ó, essa aqui atrás também. Esse poste você vê que realmente ele tá oscilando ali, tá bem fraquinha a luz dele. E aí tem um outro poste já também apagado, de fato, e uma iluminação realmente fraca aqui na região. Mas você vê aí que é um bairro que tem bastante movimentação. Eu, inclusive, vou conversar aqui com o seu Evandro, ele que é morador aqui do bairro há bastante tempo. Seu Evandro, essa reclamação que o senhor traz, na verdade, é de uma série de moradores que o senhor tá representando, não é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Todos nós moradores aqui há bastante tempo estamos com esse problema, essa falta de iluminação, né? Já entramos em contato com a CEIFRA, com a Prefeitura e estamos tentando resolver esse problema. Já teve assaltos aqui na frente do prédio por causa dessas árvores, desse contêiner abandonado. Você vai caminhar aqui pro Parque Paraíba 2, tá bem esquisito mesmo, bem escuro, certo? Nossos filhos a gente não deixa aí à noite, entendeu? Eu caminhar, brincar lá, por causa disso. Então, é um problema muito sério que nós estamos tentando resolver pra nossa melhoria. Porque com o índice de criminalidade tá muito grande e aqui a gente fica muito vulnerável. Então, tá certo. Obrigada, viu, pelas informações. E olha, seu Evandro, sirva pra o senhor, pra quem tá em casa também. A gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura aqui do município e a gente tem uma nota, viu? Eles disseram que estão trabalhando para atender toda a população o mais rápido possível e que a CEINFRA está ampliando a quantidade de equipes e os horários de atendimento para dar vencimento à quantidade de demandas. Ou seja, essa demanda chegou até a CEINFRA e a gente fica no aguardo pra que o problema seja resolvido. Tanto esse quanto as demais demandas também de toda a cidade. E em sendo resolvida a gente mostra também, tá certo? Obrigada pro senhor. Karen, volto contigo. Obrigada, Thais, pelas informações, mas faltou uma resposta da CEINFRA, um prazo pra quando esse problema aí vai ser resolvido. Eu sou moradora do Bessa, a Thais é também e tá muita escuridão realmente nesse trecho. Agora nós vamos falar...